Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô gravando aqui esse vlog pra vocês. Vamos pescar hoje. E é isso, eu vou mostrar como vai ser o nosso dia hoje pra vocês. O dia hoje tá perfeito pra pescar. Tem um solzinho, mas tá um pouco de nuvens, mas eu acho que não vai chover não. Então, gente, a gente separou aqui algumas coisinhas que a gente vai levar pra comer quando tiver com fome. Aqui tem uma manga cortada e aqui um salgadinho. E a gente já vai sair, pegar o ônibus. E aí 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 O primeiro Ele pegou agora É, primeiro nesse ano, né? Isso, a gente Isso, a gente veio outra vez Só que não conseguimos pegar, infelizmente, né? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Segundo Esse é menor Oi, gente Oi, gente Então, eu peguei o primeiro peixe Então, gente Acabamos de pescar Que nem vocês viram Eu peguei aquele peixe bem grande A gente não conseguiu gravar É Mas eu vou colocar fotos aqui pra vocês E agora a gente tá comendo E esperando o ônibus Pra depois pegar o trem Isso E depois mais um ônibus pra casa Então, gente A gente pegou agora o ônibus E tá voltando pra casa Aqui Há 45 minutos A gente já tá em casa Então, gente Acabamos de chegar em casa E eu vou mostrar pra vocês A quantidade de peixe Que a gente pegou, né? Eu nem esperava Porque da outra vez que a gente foi A gente não pegou tantos peixes E eu vou mostrar aqui, tá? Olha, gente Muitos peixes Eu peguei esse aqui grandão Não deu pra gravar Porque, né? Ele me ajudou Eu não consegui tirar sozinha Tem esses outros aqui Muitos, né? A pesca de hoje rendeu Então, gente Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Quem tá chegando hoje Através desse vídeo Já se inscreve no canal Não esquece de dar o like Comentar E se inscrever E compartilhar o vídeo Pra mais pessoas Poder acompanhar a gente E se inscrever no canal também Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau